Pessoal, hoje a gente vai ver as melhores skins de pacote inicial do Fortnite Battle Royale, os melhores Starter Packs. Separei aqui as melhores skins de Starter Packs até hoje, é claro, na minha opinião. E se quiser, pode já ir comentando aí qual que é a sua skin favorita de Starter Pack. E se você tem todas que lançaram até hoje. Será que tem alguém aí que tem todas até hoje? Se você tem, comenta aí. É isso, sem enrolação, bora começar com o rastreador, vulgo Deadpool falsificado. É assim que eu chamo ele, é um bom apelido. Ele foi a skin do Starter Pack da temporada 4 do capítulo 2. E essa foi uma skin que eu não sei o que aconteceu na época, mano. Mas todo mundo que eu encontrava usando ele nas partidas, seja no normal game ou no modo arena na época. Todo mundo que eu encontrava ele jogava muito, mano. Eu só encontrava tryhard usando a skin. Não sei se era azar meu ou se os tryhards da época gostavam dessa skin e por isso que usavam tanto ela. Não sei o que aconteceu, só sei que sempre que eu encontrava alguém usando ele era um tryhardzão. E sempre me amassava ou me dava muito trabalho, cara. Foi complicado na época. Tirando essa raiva que a skin me fez passar por causa dos tryhards usando ele. Tirando isso aí, mano, é uma skin legal. E de vez em quando eu até volto a usar. É uma skin boa de usar. Inclusive, eu gosto bastante da picareta que veio no pack dele. Essa lança aí, ó. Dá pra fazer uns combos bem maneiros com ela e eu uso ela também até hoje. Até mais do que a skin. Mas como estamos falando aqui das skins, né? De Starter Pack, a skin também é muito boa. Continuando, temos a Mandarina. Que foi do Starter Pack da temporada 3 do capítulo 2. Essa é uma skin que eu gosto até hoje. Eu acho o visual dela bem legal e bem clean. Não tem muitos detalhes, né? Não tem muita pirula, é bem direto ao ponto. A skin é bem bonita, as cores são muito boas. Tem dois estilos, o amarelo e o preto. E eu gosto dos dois. O amarelo é bem bonito e o preto tem muitas possibilidades de combos. Fica bom com itens da cor preta e também itens azuis, né? Porque ela tem uns detalhes ali azuis no estilo preto dela. Então fica muito boa com itens da cor azul. É boa pra fazer combos azuis, né? Tem muitos combos legais que dá pra fazer com ela no estilo preto. No geral, é uma skin muito bonita e uma das melhores Starter Packs até hoje. Outra skin de Starter Pack que eu também gosto demais e também é uma das melhores até hoje. É a Dark, que foi do Starter Pack da temporada 8 do capítulo 2. Ela é uma variante da skin Ark, skin lendária da loja que eu também gosto muito. E essa versão dela do Starter Pack também é linda demais. O visual dela é muito legal. É como se fosse um visual mais moderno da Ark, né? Mais clean com outras cores. Gosto demais dessa versão dela, muito bonita, muito boa de usar. A Epic fez a boa colocando ela como skin de Starter Pack. Porque se ela tivesse chegado na loja como skin normal, né? Sem ser de pacote, coisas do tipo, eu iria comprar ela do mesmo jeito. Então ela ter sido do Starter Pack, né? Ajudou demais e eu gostei muito. Porque, né? No pacote dela veio uma skin muito boa. E veio uns 600B bucks. Então, né? Quem sou eu pra reclamar? Eu fiquei muito feliz, cara, com isso daí. Com certeza, a Dark foi uma das melhores, pra mim, a melhor skin de Starter Pack até o momento, mano. Gosto demais dela. Agora, bora voltar um pouco no tempo. Pra temporada 5 do capítulo 1. E aqui temos a skin A, ou Ace. Chame do que quiser. Eu prefiro chamar ela de Ace. Eu acho um pouco mais fácil de falar. Não sei porquê. Enfim, se você é novo no Fortnite e tem a impressão de já ter visto essa skin, é porque ela voltou na temporada passada. Mais ou menos, né? Na real, ela ganhou uma nova versão. A A Sangue de Ouro. Que foi aquela skin grátis do evento mais procurados, né? Ela é uma skin baseada na Ace original. Eu diria até que é uma versão melhorada dela. Porque eu prefiro mais essa versão do evento. Eu acho que as cores são mais legais. Mas, a versão original dela também é muito boa. Tanto que, por muito tempo, ela foi a minha skin favorita de Starter Packs. Até a chegada da Dark e das outras skins que ainda vão aparecer aqui nesse vídeo, a Ace foi a minha favorita. E eu usava ela toda hora, cara. Então, eu ainda respeito demais essa skin. Se eu fizesse uma lista das melhores skins de Starter Packs, não tinha como deixar ela de fora, né? E por isso que ela está aqui. Não tinha como deixar ela de fora, não, mano. Pra mim, ela é uma skin muito importante de Starter Pack até hoje. E de vez em quando, eu ainda uso. Mesmo existindo uma versão melhor dela que eu tenho na conta também. Seguindo, temos a Iris, que foi do Starter Pack da temporada 2 do capítulo 2. E essa, meus amigos, foi a skin que destronou a Ace. Que tirou ela do trono de melhor skin de Starter Pack. A Ace era a minha favorita, daí chegou a Iris e tirou ela de lá. E merecido também, porque a Iris é uma skin muito legal, mano. É simples, é uma skin basiquinha, né? Mas o visual dela, no geral, as cores, aparência e tudo mais, é muito legal. É uma skin boa, é muito boa de usar. Eu lembro que na época, quando vazaram o visual da skin, né? Quando ainda não sabíamos que ela ia ser uma skin de Starter Pack. E só tinha vazado a imagem da skin, né? Muita gente achava que ela ia ser uma skin de parceria. Achavam que ela ia ser uma nova skin da Samsung ou de outro smartphone, né? Parecia muito que ia ser uma skin desse tipo de parceria. Mas no fim, foi uma skin de Starter Pack. E ainda bem, né? Porque graças a isso, muita gente teve a oportunidade de ter uma skin legal dessa. Por um preço bacana, né? Sem precisar comprar um celular novo. Então, muito bom, mano. Muito bom ter sido uma skin de Starter Pack. E se a Iris foi a skin que tirou o título de melhor skin de Starter Pack da Ace? A skin que tirou esse título da Iris foi a Diva Diamante, da temporada 5 do capítulo 2. Gosto bastante dessa skin. O visual dela é bem legal e dá uma boa skin tryhard. Infelizmente, ela não tem a mesma customização da skin original dela, né? Da versão original da skin, a Assassin Atlética. Não dá pra tirar a máscara, o óculos, o boneco. Nem a skin original consegue fazer. Mas ainda assim, é uma skin muito boa que compensa na quantidade de combos legais que você consegue fazer com ela. Que são muitos. Tem muito combo legal pra fazer com ela. E isso é uma coisa que eu gosto muito da skin. Por ter mais possibilidade de combos, cara, você enjoa menos, né? Você enjoa mais devagar. Então, é um ponto bem positivo. E a Diva foi a minha skin favorita de Starter Pack até a chegada da Dark na temporada 8. Que ainda permanece como a minha favorita até hoje. Zoe Abalo. Essa foi a skin do Starter Pack da temporada 2 do capítulo 3. E eu acho que foi a primeira skin nesse estilo de anime, né? E única também que tivemos até hoje de Starter Pack. Se eu não me engano, ela foi a única, né? Não estou lembrado de outra. Se eu esqueci, comenta aí. Mas eu acho que ela foi a única mesmo. E essa é uma que eu acho legal. Gosto dela. É boa de usar. Se você gosta de skins nesse estilo cartoon, estilo anime, né? Acho que deve gostar dela também. Porém, tem uma coisa que me incomoda um pouquinho nela. Que é o rosto. Pra mim, ela parece ser meio vesguinha, né? Mas eu acho que deve ser só a impressão minha. Não sei. O rosto dela não parece ser muito bem feito, né? Mas é aquilo. Você não joga olhando pro rosto da skin. Você quase nunca viu o rosto da skin. Então, enquanto você joga, você não vai notar isso. E como eu disse, é uma skin legal no geral. Então, muita gente nem vai ligar pra esses detalhes, tá ligado? Mas se você se importa com esses mínimos detalhes, você pode acabar não concordando com a presença dela aqui nessa lista. Mas eu sei apreciar, né? Quando uma skin tem mais pontos positivos do que negativos. E por isso que ela acabou entrando aqui nessa lista. Continuando, temos o Minjoon. Que foi da temporada 3 do capítulo 3. O visual dele é bacaninha. É uma skin muito bem feita. As cores são legais. É uma skin boa de jogar. Porém, não é uma skin que eu sou muito fã, tá ligado? Não é uma skin que eu usei tanto. Não tenho muita vontade de usar. Mas não é uma skin ruim. Pra mim, ele fica na margem. É uma skin ok. Mas entendo quem acha ele legal. Quem talvez considera ele como a melhor skin de Starter Pack. Porque realmente ele é bem feito. E tem mais pontos positivos do que negativos. Na verdade, pra mim, ele não tem nenhum ponto negativo. É mais gosto mesmo. Ele é muito bem feito. Mas eu só não acho ele tão legal assim. Mas ainda assim, eu acho ele melhor do que outras que eu deixei de fora aqui dessa lista. Verônica. Ela foi a skin do Starter Pack da temporada 4 do capítulo 3. E quase tirou o título de melhor skin de Starter Pack da Dark. Foi quase, mano. Gostei tanto dessa skin que ela acabou indo parar no meu segundo lugar, cara. Acho ela uma skin muito boa. Muito bonita. O visual dela, né? O design e tal. Tudo, né? Ela é muito legal. Skin linda. Pra mim, não tem nada que essa skin faz feio, cara. Pra mim, ela não tem nenhum defeito. E ela só não pegou o meu primeiro lugar. Porque dá pra fazer mais combos com a Dark. A Verônica não tem tantas opções de combos legais quanto a Dark. Só por isso que ela ficou atrás. Se ela tivesse mais opções de combo, talvez ela pegasse o meu primeiro lugar. Mas foi quase, mano. É uma skin fantástica e muito boa de usar. E eu sei que muita gente aí também gostou dela quando ela foi lançada. Simplesmente uma skin sensacional. E acredito que ela agrada tanto a galera do casual, né? Que prefere uma skin bonita ali pra usar. Quanto a galera mais try-hard que gosta de uma skin legal e simples, tá ligado? Com visual bacana. A Mina Park da temporada 1 do capítulo 4 também está entre as melhores de Starter Pack. Talvez ali num top 6, num top 5 das melhores skins de Starter Packs. Por aí. Gosto muito dela, mano. Acho o visual dela bem bacana. É uma skin muito boa de usar. E você consegue fazer uns combos bem legais com ela. Pode usar qualquer item de cor preta ou rosa que vai ficar legal num combo com ela. Pra mim, ela está fácil entre as melhores skins lançadas aqui no capítulo 4 do Fortnite até o momento. Incluindo skins da loja, de passe e tudo mais. Ela está entre as melhores. E pra finalizar, eu quero adiantar e colocar logo aqui a skin do próximo Starter Pack. Que se você acompanha o canal ou os vazamentos do Fortnite, já sabe que a skin do Starter Pack da temporada 3 do capítulo 4 é essa aí. A Jules Engenheira de Combate. Que está fantástica, né mano? É mais uma skin muito boa da Jules, né galera? O design dela, as cores, tá tudo muito legal. E mesmo sem testar ela, sem ela ter lançado ainda no Fortnite, né? Eu posso dizer que ela com certeza é uma das melhores skins da Starter Pack até hoje. Sem dúvidas, cara. Tá tudo muito legal, né? Ela não tem nenhum por negativo. E vai ser uma baita substituta pra versão original da skin, né? Pra quem não teve a oportunidade de ter a versão original. Essa aqui com certeza vai substituir muito bem. Porque é na mesma pegada, né? Essa pegada de mecânica e tal. Engenheira, né? E é a skin mais próxima da versão original dela. Então a Epic fez a boa colocando ela como Starter Pack da próxima temporada. E eu vi que muita gente gostou disso. Então, tô animado, cara. Tô animado. Com certeza vai ser uma skin da próxima temporada que eu vou comprar. Até porque eu preciso dos V-Bucks, né? Pra comprar o passe. Então, eu vou ter essa ajuda dos V-Bucks. E vou ter uma skin muito legal, né? Então, tá super aprovada em todos os sentidos pra mim, mano. E é claro, eu peço que se você for comprar a skin, o Starter Pack, né? E quiser dar uma força aqui pro canal. Compre usando o código Lelezote na loja que vai ajudar demais, mano. Agradeço muito quem puder fazer isso. É isso. Antes de finalizar por completo aqui o vídeo, né? Eu quero fazer aqui também duas menções honrosas rapidamente, né? Uma é pra Laguna da temporada 8 do capítulo 1. Que é uma skin que no começo eu não gostava muito. Mas que passei a gostar dela com o tempo. E eu acabei deixando ela de fora aqui dessa lista. Porque atualmente eu estou preferindo essas que eu mostrei no vídeo mesmo. Mas eu acho a Laguna legal. E por isso eu achei que merecia uma menção honrosa aqui. E a outra menção é pra Quebra-Mar da temporada 1 do capítulo 2. Que eu não sei se tem muita gente que gosta dela. Mas eu acho ela bacaninha. E ela me lembra aquelas skins do Playstation, né? Por causa das cores e da vibe dela e tal. E como eu nunca tive uma skin de Playstation, né? Não tenho até hoje. Ela acaba sendo uma substituta moral, tá ligado? Eu sempre quis ter uma skin do Playstation, né? Uma skinzinha legal do Playstation. E nunca tive. E por ela me lembrar um pouco as skins do Playstation. Acabo gostando um pouco mais dela. Mesmo não tendo nada a ver com o Playstation, tá ligado? Não sei qual é a minha brisa. Eu só acho ela legal. E pra mim ela merece essa menção honrosa. Mesmo que pra algumas pessoas ela não mereça, tá ligado? Mas é isso aí, pessoal. Agora sim chegamos no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse lá no começo do vídeo. Comenta aí qual que é a sua skin favorita de Starter Pack. Ela apareceu por aqui? Deixa aí embaixo nos comentários. Ah, e também comenta aí se você tem todas que lançaram até hoje. Será que você joga Fortnite lá desde o começo e comprou todas até hoje? Quero saber, hein? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. E apoia o Elisote na loja de Fortnite. Até a próxima. Valeu, falou e fui! E aí E aí Obrigado.